Liano, coloca o colar, Liano. Vamos colocar o colar para a gente fazer uma modificação para ver como é que vai ficar você de colar. Se você gostar, você vai ver. Entendeu? Tá bom. Vamos lá. E vou jogar em cima de Liano um perfumezinho. Ai, mamãe, aqui é que está o remédio.